Cá estamos em direto do Padloff. Uma dúvida, deve-se dizer Paddle Lovers ou Paddle Lovers? Paddle Lovers. Basicamente fizemos aqui um jogo com o L do meio, como havia aqui o L do Paddle, o L do Lovers. Tivemos essa dúvida no início, pôr dois Ls, pôr só um e acabámos por pôr só um porque é Paddle Lovers. Lê-se. De uma maneira corrida. Paddle Lovers. Paddle Lovers. Ok, para lá. Sérgio, segunda edição do torneio e temos quadros bastante bons, sobretudo temos aqui uma grande competição em M1. Em F1 falta antes a Ana Catarina Nogueira e a Filipe Mendonça, mas em M1 previsto. Vamos ter certamente uma final diferente em F1. E falta também o Miguel também em M1, que é a única. Mas de resto temos aqui quadros muito competitivos porque temos o Bergamini cá. Certo. Temos o Coca-Nieto, que é número 77 do mundo, também é um atrativo deste torneio. Fala-me um bocadinho então deste torneio, desta segunda edição. A questão do nosso torneio 5000 é a nossa prova principal durante o ano. Temos um calendário de provas relativamente grande, mas este diria que é o ponto alto, digamos assim, das nossas provas. Começa cedo para nós no ano. Este torneio no ano passado foi um bocadinho mais tarde. Este ano optámos, não tivemos, optámos por o fazer um bocadinho mais cedo porque a data do ano passado, calhava este ano, precisamente no fim de semana da Páscoa. E achámos que não seria uma muito boa alternativa, principalmente ali para os escalões, nível 3, 4, achámos que é uma altura que tipicamente as pessoas estão de férias, com as suas famílias. Então optámos por antecipar aqui um bocadinho este torneio, que acaba por acontecer, estamos a falar de três torneios seguidos, 5000 aqui na zona norte. Exato. Tirámos o Minimo Open, a semana passada o Unilabs. Eu costumo falar do circuito do norte. Este ano foram três, este é o terceiro fim de semana seguido em que temos um torneio 5000 aqui na zona do norte. Tem havido alguma alternância entre os jogadores presentes? Como tu disseste, este torneio não tem alguns jogadores que jogaram anterior. Este fim de semana é o fim de semana do Campeonato Nacional de Equipas em Espanha. Primeiras jogadorias. Exatamente. Temos lá vários jogadores. Temos lá os jogadores que faltam aqui, resumidamente, ou que estão teoricamente. Ainda assim, foi um torneio em que tivemos 129 inscrições, das quais 119 foram pagas e infelizmente tivemos que excluir. Tivemos que ficar fora quatro duplas, portanto o limite eram 115 duplas e mesmo assim estamos com um torneio com muitos, muitos, muitos jogos. Inclusive mais 20 jogos do que estaria planeado pelo alinhamento que acabou por existir a nível dos quadros. Temos um quadro de M3, um quadro de 32, não é M3. Tivemos, não sei se estou enganado, mas temos 37 ou 39 atletas para jogar M3, ou seja, um quadro gigantesco. Por outro lado, é bom porque com movimentos prévios e as pessoas podem sempre entrar logo no quadro B. Mas pronto, estamos muito satisfeitos, ao contrário do ano passado, que no ano passado só foi primeiro que tivemos 109 duplas. Este ano enxemos, que é o nosso objetivo, obviamente, que o torneio esteja cheio dentro da sua optação, que neste caso comporta seis cantos. Portanto, tínhamos sempre este limite, mas estamos sempre em parceria com o Total. Exatamente, depois mais tarde, no ano, lá para Novembro, no ano passado foi o Porto Calum, que foi o primeiro Open também do Tal Bado, que este ano se retirá e faremos outra vez em parceria. E portanto, vamos então começar com o M1, temos o Diogo Rocha com o Kockenieto, que é uma estreia aqui em Portugal. É uma estreia em torneio do circuito da federação, não é? Exatamente. O Kockenieto já jogou cá várias vezes, eu lembro, por exemplo, ele fez as qualificações, as prévias do Portugal Massas. Certo. Mas é um atrativo e temos o regresso do Bergamini, que geralmente costuma conseguir muito bons resultados. Sim, vamos ter ambas as duplas, vamos estar no nosso clube, hoje pelas 22h45, digamos assim que é o ponto alto do dia. Pés embora tenhamos agora a começar às 13h45, F1, vai começar já. Depois temos também, de seguida, jogos dos oitavos de final de M1. E depois, pronto, temos a noite, ao final da noite, temos o atrativo de termos aqui as duas duplas. Primeiro, as cabeças de sério, que está cada um no seu lado do quadro, mas vão estar aqui a jogar à mesma hora. E será, digamos assim, o ponto alto. O ponto alto são todos os jogos que se pagam, mas obviamente que as pessoas estarão lá à espera e querem ver esses jogos, certamente. Em F1 temos muita competitividade. Sim, em F1, obviamente, temos tido uma dupla que tem... Como não temos cá a Ana Catarina Nogueira. Sim, temos tido uma dupla que tem dominado, claramente, não é? No passado fim de semana essa dupla jogou e ganhou relativamente fácil. A final foi 6-1, 6-1. Exato. Uma dupla espanhola de duas jogadoras. As jogadoras de Barcelona. Sim, jogam muito bem, mas ainda assim, a dupla portuguesa superiorizou-se. O resultado é... Quem olha para o resultado, eu tive a oportunidade de ver um bocado desse jogo. Foi um excelente jogo. Um nível muito, 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 muito engraçado. Mas ainda assim, obviamente, este torneio é certo. Vai haver uma dupla traçadora diferente. Mas acho que vai haver aqui um atrativo a nível de ver quem é que vai chegar à final. E temos também a Sofia Araújo. Sabe que a Ana Herré é a primeira vez que... Não sei, já jogou no Ninho, eventualmente, com a Leninha. Já, já, já. Já jogaram no Ninho, exatamente. Pronto. Não jogaram, foi o último torneio. Exato. Porque a Sofia jogou com a parceira do ano passado. A Leninha estava com uma situação infelizmente desagradável. Sim, infelizmente, exatamente. Que culminou esta semana, que terminou da pior forma, obviamente. Mas... E a Sofia estava a jogar com a antiga parceira WPT. Com a Silva López. Sim, que tiveram uma derrota relativamente pesada com o Adolfo López. A Silva não estava nos seus melhores dias. Sim, não estava, sim. Mas tiveram... A Adolfo López Pinhola teve uma vitória com o Vicente, frente a eles. E depois, tudo. Os meios finais foram... Os corpos são relativamente desequilibrados durante a semana passada. Por isso temos aqui uma expectativa, e eu obviamente já ouvi algumas jogadoras a falarem, acho que há aqui uma certa expectativa de ver quem chega à final. Vai haver aqui, certamente, pelo menos uma estreia, diria eu, nas finais de F1. Diz uma coisa, este ano a Federação alterou, portanto, os regulamentos e, portanto, os prize money... Quase que duplicaram. Quase que duplicaram. E essa situação, vocês que organizam os torneios, tornou-se mais pesada pelo prize money? Claro, claro, claro. Duplicou, literalmente. Felizmente tivemos a sorte de ter o apoio da Leve, que curiosamente é aqui nossa vizinha, que é uma empresa que atua na área da nutrição, de dietas, basicamente produtos dietéticos, tem a ver com dietas, basicamente, não é? É uma boa associação. Sim. E, curiosamente, eles patrocinam um atleta em Lisboa, Carminho Mursa. Eles têm um conjunto, Sá Pequeno Erro, neste momento, têm cerca de 25 lojas, já espalhadas por vários países, perdão. A última que abriram foi na Suíça. Mas tínhamos descoberto antes que eles, através de uma loja que têm Cascais, Sá Pequeno Erro, que apoiam Carminho Mursa. Por isso, já estão presentes no desporto. Têm uma dieta, também, concreta, que é o Plano Leve Desporto, que está a ser aqui promovido. Eles têm aqui uma banca, onde estão a dar a conhecer às pessoas um bocadinho do que é essa alimentação, e têm ali umas cookies de recuperação pós-desporto, digamos assim. Pronto. E tivemos a felicidade de que eles se tenham associado a nós, porque, efetivamente, pesa, pesa bastante. Estamos a falar, no ano passado, estávamos a falar de cerca de 1.875 euros. As pessoas não é bem o dobro, mas pouco falta. É mais do que o dobro, mais do que o dobro. Não, 3.000. 3.000 para 1.200. 1.800. 1.800, desculpa. Exatamente. Pouco menos que o dobro. Pouco menos. Mas não muito, não muito menos. Obviamente que pesa para uma empresa que queira apoiar, se nós dizemos, olha, agora este ano precisamos de um apoio um bocado maior. Obviamente que pesa no orçamento de... Mas a verdade é que, pesa ou não pesa, a verdade é que este ano ainda há mais 3.000. Ainda há mais 3.000. Porque passamos de 25.000 para 29.000. Exatamente. A ideia era diminuí-los e, afinal, acabaram por aumentar. Por isso, parece que cada vez mais pessoas querem investir no paddle. Não se confirmou aquela expectativa que, a certa altura do ano passado existia, de que este ano passassem a haver mais provos 10.000. Também por causa deste aumento, diria, porque também o 10.000 aumentou. Sim, o 10.000 agora são o primeiro 7.500 de prize money mínimo. Ou seja, ainda é mais do dobro do que o nosso. Vai haver pelo menos duas. Vai haver o Open Cars Derby e vai haver o Campeonato Nacional Absoluto. Mas isto é uma prova à parte. Uma prova à parte, exatamente. Mas, ainda assim, pronto. Obviamente que, em termos de apoios, tivemos que lutar. Ainda por cima fizemos o nosso turnê um bocadinho. Tivemos ali a tal indecisão que eu já expliquei. Do fim de semana da Páscoa e, então, participámos do turnê cerca de 3 semanas. 2, 3 semanas. Pronto. Tivemos que nos despachar a encontrar um patestinador e, felizmente, encontramos aqui mesmo ao lado de casa. Olha, continuando ainda mais na área do negócio. Portanto, recentemente, há coisa de mais ou menos um mês, foi conhecido, um mês e meio, foi conhecido, portanto, que vocês ficam com, foi revelado, foi anunciado que vocês ficam com a representação da Tecnofibra. Fala-me, então, o que é que se passa em relação a isto? Tecnofibra, sim. A nossa empresa, aqui já fora do âmbito do nosso clube, a nossa empresa chama-se Partente de Ideias, mas temos duas áreas de negócio, uma ligada ao desportes, na qual trabalhamos como suporte pela AdWords. E surgiu essa oportunidade, junto a, eu pessoalmente, aliás, a nossa equipa, nós somos 4 sócios, e eu pessoalmente trabalhei durante 10 anos na empresa que representava, nessa altura, a Tecnofibra. Houve aqui um meado, dois anos, a Tecnofibra estava com a Hackett Sebró em Portugal, e em conversas de negócios entre empresas, surgiu esta oportunidade, aqui um negócio tripartido, entre a nossa empresa, a Hackett Sebró, a Tecnofibra. Houve aqui uma vontade tripartida de que nós ficássemos com a representação. Estamos muito contentes de poder voltar a trabalhar com esta marca, que também está no Paddle, e esperemos, vamos, vamos querer pô-la no mapa do Paddle em Portugal. É uma marca que apostou no Paddle relativamente há pouco tempo. Estamos a falar de cerca de dois anos que começou a apostar no Paddle. No ano passado, contratou, tem um jogador francês que teve que ficar em Portugal, o Jérémy Scatagnard, que já foi o campeão nacional francês várias vezes, e este ano passou a jogar outra vez com o Blaziza, que também é um dos melhores jogadores francês. O Jérémy, ele vive em Espanha, vive na zona do Barcelona. Ele também está ligado à área da construção de canos, tudo isso, pronto, mas vive em Espanha já há alguns anos. E também, a Tecnofibra também tem o Billy Laos, esse emblemático jogador, ainda um dos principais jogadores espanhóis e muito respeitado no circuito, de 46 anos, que é obra e ainda está no top 30 do mundo. Ele tem andado muito por Portugal? Sim, sim, sim. Pelo que sei. Ele, sim, teve, mesmo a nível da, mesmo quando a marca ainda estava com a Raquettes Pro, ele esteve a fazer uma clínica, esteve a fazer uma clínica em... Boa, mas boa. Seguramente virá a jogar os torneios da... Não é, no estádio Cidade, assim, não é? Sim, tiveram a fazer, há uma série, há uma série de vídeos. Ele teve com, quando foi o, quando foi o Europeu, eles estiveram a fazer uns vídeos de promoção da técnica, relacionados com a Tecnofibra. Ele e o Jeremi Cicatraná, no estádio Universitário, que são os vídeos que vão sair em breve, vão ser lançados pela, pela parte do Magazine, que vão aparecer no top 30. Serão uns mini cursos, à semelhança dos que, dos que vocês estão a fazer com o Gonçalo, serão também uns, uns vídeos engraçados, que nós já tivemos a oportunidade de ver, em que se fala francês e espanhol. Boa, para sempre. E vão explicar basicamente a iniciação ao paddle, as pancadas, e pronto. E é o jogador, neste momento, é o jogador principal com o que a Tecnofibra conta, é um jogador emblemático, um jogador muito, como eu já disse, muito respeitado no circuito, e nem é no top 30, com 46 anos, é uma obra muito talentosa, ainda recentemente, jogou pela seleção espanhola, e pronto. E ele vive cá, ele vive aqui no Norte, tem aqui muito, vive aqui alguns no Norte de Espanha, está aqui relativamente próximo a Portugal, e certamente quando temos ele aqui, em Portugal este ano, quanto mais não seja no Masters, no Challenger, ele é top 30, no Challenger é duvidoso que... Não, no Challenger não pode entrar, tem que ser... Exatamente, ele no ano passado fez um Challenger, fez um Challenger no final do ano, ou mudou de parceiro a meio do ano, depois baixou um bocadinho o ranking, e acabou por ganhar um Challenger quase no final do ano, e entretanto este ano... É top 40 não pode entrar. Sim, é um jogador claramente que faz quadros de... é top 30 do mundo, não é? É um ranking muito respeitável, e pronto, e é essa, em relação aqui ao Paddle, que vamos querer que vamos... já estamos em contato com alguns produtos, vamos querer pôr a marca no panorama do Paddle em Portugal também, queremos trabalhá-la bem, acho que vamos conseguir fazer algumas coisas engraçadas. Pronto, e está tudo lançado, e agora falta começar a ver os jogos, portanto, vamos relembrar. Sim, estão todos convidados, a virar o nosso clube, hoje, agora, a partir das 13h45, vamos começar a ter jogos de F1, logo seguido a uma ronda de M1, depois mais logo à noite... O Prato Forte. Antes, exatamente, cerca das... cerca das 9h... 10h, 10h... Sim, 9h45, 10h, uns jogos também de F1, e logo a seguir, pronto, o Prato Forte, vamos ter as 2 primeiras cabeças séries do quarto masculino, a jogar aqui, e depois amanhã, vamos ter um dia recheadíssimo aqui no clube, com tudo o que é meias finais e finais... Temos meias finais, acho. Meias finais a partir das 14h, depois a partir das 19h, vamos ter as finais, isto sempre por ordem, vamos fazer sempre primeiro F1, depois M1, o último jogo do torneio será a final de M1, amanhã, pronto, estão todos convidados, obviamente, certamente, vamos ter aqui grandes jogos, muita competitividade, e vamos ter bom paddle, que é o que todos queremos. E portanto, os que não vierem cá, podem ver na paddle long... Exatamente, estão todos convidados, os que estão longe, têm aqui este excelente canal, cuidado por terem vindo mais uma vez, quisemos contar mais uma vez convosco, são uma grande mais-valia para, como toda a gente já sabe, para o paddle nacional, e obrigado mais uma vez, esperamos que as pessoas gostem da cobertura, que vocês vão dar, que é sempre excelente, em relação aos torneios. Muito obrigado, obrigado a vocês, vamos começar então a ouvir as minhas transmissões, que as pessoas querem ver, os jogadores não querem ver a mim, exatamente. Está feito. Obrigado. Força. Obrigado.